Abertura Vai tocando bola Tirando, afastando o Felipe Santos Olha o lançamento Vai embora o Michel Olha o Abidu Jogou na frente o Canadense Olha o lançamento do Thiago do Porto Torque de cabeça para o Denário Vai pintar o gol Preferiu lançar para o peito do Famílio Tentou ingressar na área Vai na cobertura para tirar o Felipe Santos Bate nela, afasta Lá vai o Davidson Tem liberdade, tem espaço Vai para a área, se mandou Vai passar pelo goleiro O golaço Deixa o contra-ataque pelo lado esquerdo Levou na frente do Felipe Mas chega com o Stacks Everybody wanna do the same thing That's why we ain't on the same page Do my own thing And I maintain Flow like water So I'm going mainstream I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream Yeah I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream É o Famílio Que também fizeram pra ganhar o Felipe Mainstream Já buscou na VX Falta foi magra Chegando por lá o Felipe Santos Por baixo Por baixo vem o Felipe Santos Toca essa bola atrás Felipe tira Manda para frente O Macapá vem embora Vem para o ataque Felipe Mazagão Antecipa Protege Sai jogando Vai batendo essa bola para o lado Vai acabar no zerão Tentou escapar da marcação Deu pro gol A bola desvia No zagueiro Felipe Santos A bola toca no Felipe Santos Sai jogando com o Davidson Já chegou Felipe Santos A marcação do zagueiro Vai tirar o cruzamento Chegou Batendo nela O Felipe Santos Danilo Vem de cabeça Felipe Santos Chega atirando lá atrás O Felipe Santos Olha a bola Viajando pelo alto Aí Tira Felipe Santos Tchau Tchau Tchau